Olá, esse é o Visões do Brasil, uma parceria entre o Interesse Nacional e o Brasil Instituto do King's College London, onde a gente traz algumas das principais pesquisas sobre o Brasil que estão sendo desenvolvidas na instituição britânica. Hoje estamos com o Christopher Goodberg, que terminou o doutorado dele recentemente pela Universidade Britânica e que estudou a questão de cidadania e pacificação nas favelas do Rio de Janeiro. Olá, Christopher, bem-vindo. Olá, Daniel, tudo jóia? Então, eu queria começar perguntando exatamente sobre essa operação que aconteceu nessa semana. A polícia fez essa operação na favela do Rio de Janeiro e mais de 20 pessoas ficaram mortas. Como você vê essa situação aí de uma série de operações da polícia com vários mortos no Rio de Janeiro? Bom, há várias maneiras de ver isso. A gente tem que encararar como problematizar como que isso pode acontecer, né? E, em primeiro lugar, na verdade, assim, realmente lembrar que esses números, né, que parecem números, mas que ontem parece que, talvez mais, mas parece que no mínimo 22 pessoas foram mortas, né, como se diz, mas na verdade eu sei, acho que a gente tem que mudar um pouco de linguagem dizer que a polícia matou 22 pessoas, né, para usar a pessoa ativa realmente, porque não foram mortas, não morreram de um acidente, nada assim, morreram de uma política que é absolutamente consciente, né, e que previsivelmente esse resultado, né, de uma certa maneira também um objetivo mesmo, né? E aí a gente tem que perguntar, então, como que a gente deixa que isso acontece, né, totalmente normalizado, isso vem de muito tempo, né, do racismo e que é, assim, faz parte da sociedade brasileira, mas particularmente, né, das polícias. Vamos perguntar primeiro aqui, de onde que vem essa coisa assim? A gente sabe que, desde a abolição, né, temos uma, temos práticas de criminalização de pessoas negras, né, práticas que visam controlar as pessoas negras e, particularmente, pessoas negras e pobres, né? Ou seja, o que a gente vê? Não tem nada a ver com a nocividade de uma certa prática, né, ou a criminalização de uma substância, não é, não visa criminalizar essa substância, visa criminalizar as pessoas, certos tipos de pessoas, entendeu? Então, o que que acontece? Por que que isso se faz, né? A gente criminaliza essas pessoas para realmente enfraquecer essas pessoas como um grupo político, e a gente tem que entender isso de uma maneira muito política, a mesma CORE que participou dessa operação, né, a mesma CORE participou da chacina no Jacarecinho, no ano passado, né? Onde, no caso, 28 pessoas, ou seja, a polícia matou 28 pessoas naquela favela, né? Essa mesma CORE mandou um caveirão, recentemente, para o mesmo Jacarecinho, para fazer o quê? Para tirar um monumento que homenageava as 28 pessoas mortas naquela operação, né? Ou seja, a expressão mesmo, né, de horror, frente àquela barbárie, é proibida, sabe? É uma expressão política mesmo, de horror, frente àquilo, é proibida, sabe? E aí a gente vê, não só a, o tamanho, né, do ódio, que realmente representa aquela política, mas como que ela serve a, como é que serve um objetivo, assim, que é realmente controlar as pessoas e negar a participação política de um grupo de pessoas. E a gente sabe como isso sempre foi, assim, o objetivo disso, né? Inclusive um objetivo declarado, né? Assim, olha, a gente queremos controlar onde que andam certas pessoas, o que fazem certas pessoas, e vamos fazer isso através de criminalizar as práticas que são típicas para essas pessoas. pessoas. E nem, às vezes, não são típicas, mas a gente simplesmente visa só essas pessoas quando fazem essas práticas, né? Sabemos que o uso de drogas, o consumo de drogas, muitos deles totalmente, que não, muitas vezes menos, muito menos nocivos do que o álcool, né? que é legalizado, é totalmente normal, assim, em várias partes da sociedade, assim. Só que as pessoas que sofrem dessa política são pessoas negras, né? Então, a gente vê que isso é uma política absolutamente, que tem um objetivo, né? E é claro que o que que acontece quando você criminaliza um certo elo de uma cadeia de produção e distribuição, né? Industrial, né? Porque o que que acontece, na verdade, no combate ao tráfico lá no Rio é que só uma parte desse elo é criminalizado, né? Por quê? Porque são os varejistas, né? Que são criminalizados, né? Ou seja, não é o atacado, né? Que é representado por pessoas com ligações políticas, né? As pessoas que são criminalizadas são as pessoas que distribuem, né? No fim desse elo, né? Essa cadeia, desculpa, é o fim dessa cadeia de produção e distribuição, são as pessoas que distribuem varejo, que são geralmente relativamente pobres e negras, que são geralmente relativamente pobres e negras e moram nas favelas. O que que acontece, então, quando você enfraquece um elo de uma cadeia de distribuição e produção, você enriquece o outro elo, né? Ou seja, o lucro se concentra num outro elo, né? Ou seja, a gente tem, para resumir, então, a gente tem interesses políticos, interesses financeiros e econômicos, né? Que podem não estar evidentes e podem não estar expressas numa única instituição, uma única pessoa, mas que acabam se dando através dessas instituições. Sua pesquisa falou especificamente do caso Amarildo e, como eu mencionei antes, fala sobre cidadania e a pacificação das favelas. E, nesse caso da Operação do Rio de Janeiro, tem a agência da polícia e tem as pessoas que são vitimadas pela polícia, mas, no meio, tem uma população imensa de pessoas que precisam ter cidadania. E eu queria pegar nessa palavra-chave, que faz parte da sua pesquisa, e entender exatamente como é possível pensar a cidadania dessas pessoas que estão no fogo cruzado entre a polícia e essas pessoas que a polícia trata como bandidos e que acaba tendo esse conflito em um ambiente onde tem uma população tão grande. Sim, eu entendo a sua pergunta, assim, 100%, mas eu quero fazer uma ressalva, que é exatamente a de que, como você fala, né? Essas pessoas que a polícia trata como bandidos, né? Que é muito importante e que isso acontece, assim, muito na mídia brasileira, né? Que as pessoas que são vitimadas pela polícia, a polícia diz que é bandido, entre aspas, né? E aí tem uma questão de gênero, tem uma questão de raça, né? Aí essas pessoas são automaticamente, quase como automaticamente, é aceito que são bandidos, né? E aí numa sociedade democrática, de direito, não é o papel da polícia decidir quem é bandido e também não tem pena de morte no Brasil, né? Duas coisas importantes. Então, não tem uma população no meio. Tem a polícia, tem uma população e tem uma população, assim. E todos esses grupos são cidadãos, formalmente cidadãos brasileiros, né? A ideia da cidadania e as práticas da cidadania, inclusive as práticas materiais de matar alguém, né? Expressa uma cidadania que é formalmente abrangente, mas que os direitos que pertencem a essa cidadania formal são desigualmente distribuídas, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que recuperar a capacidade de se revoltar com isso, sabe? Dizer aquilo não é normal, sabe? Não são números, são pessoas, e vamos deixar de fazer uma distinção, né? Entre quem tem emprego formal, entre a situação socioeconômica, a situação etc, etc, das pessoas que morrem nessas operações, para entender que são todas as pessoas e ninguém... Primeiro, não tem pena de morte no Brasil, e segundo, ninguém foi julgado. E terceiro, qual é o objetivo daquelas operações? Porque nunca parecem ser... Seu objetivo é acabar com o tráfico de drogas? Nunca! Não atingem o seu objetivo, né? E a gente pode se perguntar, por que é esse objetivo? O que serve isso? Bom, vamos então proibir o álcool também, né? Que é uma das drogas mais nocivas para a saúde humana, né? E que causa muita violência, né? Causa violência contra mulheres, causa acidentes de tráfego, etc, causa briga, etc, etc, né? Que não é o caso, na verdade, como muitas outras drogas, né? Particularmente a maconha, né? Que, como eu disse, foi a primeira droga a ser proibida no Brasil, né? Então, se a gente tem que se perguntar, assim, vale a pena? Qual é o objetivo? Assim, para onde que queremos ir? Vale a pena? E radicalmente repensar isso. E não é aceitável, né? Numa sociedade democrática de direito que isso seja a responsabilidade da polícia. A polícia e os militares têm que estar a controle de civis. E esse controle tem que ser exercido, assim, também no voto, e tem que ser depois exercido institucionalmente com a vontade política de realmente fazer políticas diferentes e punir. Punir pessoas que matam. E aí E aí E aí